Oh linda ponte de Lima, oh linda ponte de Lima, ai por Deus abençoada, ai por Deus abençoada, ai eu se não dissesse isto, não era mulher nem era nada, olha aí esta linda praça, que está tão bem enfeitada, e nós vamos às cantigas, e nós vamos às cantigas, preguinho meu camarada, preguinho meu camarada, que viva ponte de Lima, e o bacalhau de cebolada, Eu em vez de ir ao bingo, boa tarde rapaziada, eu em vez de ir ao bingo, Que eu em vez de ir ao bingo, e cantar à desgarrada, para passar bem o domingo, Ouvidos os cantadores, gente linda desta praça, ouvidos os cantadores, Ouvidos os cantadores, e a minha quadra abraça, as senhoras e os senhores, E aqueles que mostram raça, no palco dos cantadores, Vim mostrar os meus valores, vim mostrar os meus valores, Ao toque da concertina, Ao toque da concertina, Para cantar ao desafio, E fazer quadras com rima, A primeira salva de palmas, Essa vai para ponte de Lima. Eu estudei a doutrina, Eu estudei a doutrina, Trago amor, trago carinho, Para todos quantos são, Um abraço e um beijinho, E para as moças mais novinhas, Um o mais repenicadinho. Eu vos digo bem certinho, Eu vos digo bem certinho, Tenho princípio e fim, Tenho princípio e fim, Já chegaram os cantadores, E eu sei que gostais de mim, Como diz o velho ditado, O mais novo é para o fim, E sou o Gonçalo Moreira, E venho da Pógua de Barzinho. Um beijinho para as novas, Um beijinho para as novas, Para seguir a minha linha, E eu não quero um beijo para as novas, Que eu quero fazer com a ciguinha, E eu hoje vou ver se me porto bem, Aqui à beira da velhinha. Mas eu tiro-te a morrinha, Mas eu tiro-te a morrinha, E tu vais ver que é verdade, Cuidado com os beijos, Que das asde tem reidade, Ainda estão na mocidade, E tu ficas em defeso, Se elas se queixam de assédio, Lá vai o menino preso. E com respeito à velhinha, E com respeito à velhinha, Gonçalo andas às escuras. Gonçalo andas às escuras, Arranja-me aí dez novas, Que tenho assim as febres duras. Está um caso complicado, Meu amigo se as procuras, Está um caso complicado. Está um caso complicado, Eu gosto mais das maduras, Que sou um homem ponderado. Em vez de rezar ao Santo, Rezo logo a Deus do céu, Em vez de rezar ao Santo. Em vez de rezar ao Santo, A quem eu tiro o chapéu, Rezando em hora de pranto, É velho e isso é um troféu, Que as novas não sabem tanto. As velhas são um encanto, As velhas são um encanto, Seja hoje ou noutro dia, Seja hoje ou noutro dia, Até porque tem experiência, E muito mais sabedoria, Também gosto de uma velha, Também gosto de mais nova, Se a velha tiver a carteira cheia, Já estiver com os pés para a cova. Mas esta velha é nova, Mas esta velha é nova, A vila vai ser no Minero, A vila é moça no Minero, E ela até criou uma nova, Mas esta aqui no Minero, Mas como não tenho nada, Hoje a velhinha até serve, Hoje a velhinha até serve, Mas eu vou tentar ser duro, Diz ela que está bem boa, Que eu só a quero ver no escuro, Porque se tirar o soltear, Coitada tem tudo a depender. Eu sou burra porque te aturo, Meu cara de sardinha crua, Olha que eu tiro a roupa, E até me ponho aqui nua, E até me ponho aqui nua, Que tu até vais saltar, Não está nada de penduro, Tenho tudo no lugar, E umas mamas direitinhas, Onde te podias mamar, E olhar da cinta para baixo, Escuta-lá ao meu menino, Eu tenho estimado isto, Isto é material fino, Isto é material fino, 3x927, Mas é areia de mais, Ai para a tua cariolete, Nas contas foi sempre bom, Quatro e três já fazem sete, Nas contas sempre fui bom, Nas contas sempre fui bom, Vou fazer o que me compete, Sem querer fugir do tom, Aqui este companheiro, Acredita se quiseres, Que aqui este companheiro, Gosta muito de mulheres, Mas gosta mais de dinheiro, Há um mal para casa confuso, Eu que tenho reparado, Num bom para casa confuso, Ela diz que está em bom estado, Que lhe tem dado pouco uso. O quem aperta um parafuso, O quem aperta um parafuso, Eu trouxe a minha coluna, Que me apertas, Cabelinha, Que ela já cantou na tona, Que se te mexeres muito, Lhe arrebentas-lhe a coluna. Eu sempre ouvi dizer, É que eu sempre ouvi dizer, Que à beira de alguns mariolas, Uma velha comadilha, Ainda rompe meias salas, É preciso é te ajeitares, Para poder estar à altura, Não se vir a qualquer um, Tens de manter a postura, E acho que faz maravilhas, A se tirar a dentadura. E é quase da minha altura, E é quase da minha altura, Que eu tenho filosofia, Tu cala-te a criatura, Que tu só tens é mania, E eu vou-me virar para a velhinha, Que eu sou filho de boa cria, E ela queria-me dar de mandar, E era aquilo que eu mais queria. E eu mamava noite e dia, Tu não te armes em esperto, E se apanhasses uma velha destas, Até batias por puro peito. Eu não sei se está correto, Eu não sei se está correto, Mas com o que eu vou falar, Ai eu aqui a Gonçalo, E ainda lhe dou de mamar, Como ele não usa barbas, Não lhe vai faltar o ar. Nem para rir, nem para chorar, Nem para xerrer, nem para chorar, Sou fina como o azeite. Sou fina como o azeite, Aqui ele não vai mamar, Cai-lhe nas barbas o leite. E com respeito à dentadura, E com respeito à dentadura, Que a lota ou erva da ninha, Porque esta que está na boca, O rapaz ainda é minha, Se acaso a não tivesse, Fina flor da farinha, Também não era para mastigar, Ó moço qualquer sardinha. Sou do tempo do escudo, Sou do tempo do escudo, Sempre a velha lalainha, Sou do tempo do escudo, Sou do tempo do escudo, E quem ataca a velhinha, Está sujeito a ouvir de tudo. Não sei se é boa ou se é fraca, Eu sei que é artista a cantar, Mas não sei se é boa ou fraca, Mas não sei se é boa ou fraca, Estou a falar do aleitarem, Pela treta que se destaca, Eu se viesse para mamar, Tinha trazido uma vaca, Eu tirei minha casaca, Eu tirei minha casaca, Conheço a tua ladainha, Conheço a tua ladainha, Ó Paulino para mamar, Tomar-me numa gaitinha, Que na concertina toco eu, E podes mamar-la minha. Com respeito à sardinha, Com respeito à sardinha, Eu não sou um rapaz mau, Sou-te de terra de pescadores, E tenho aqui um bacalhau, Com a Adília bota-conta, Eu sirvo mesmo para tudo, Se te mostro a calhau, Vais ver braga por um canudo, A posta é grossinha, Vais comer a espinha e tudo. Vai ficar é barrigudo, Vai ficar é barrigudo, Vai ficar é barrigudo, Digo tudo o que convém, Eu sou um rapaz sortudo, Canta cinquenta ou assim, E é que ele não percebe nada, Digo tudo o que convém, Olha como é um bacalhau, Ei a Adília que eu tenho, Ei a Adília que eu tenho, É preciso ter cautela, Eu até queria comer bacalhau, Mas é preciso ter cautela, Mas olha cheira tão mal, Que eu nem posso estar à beira dela. Para que abristes a goela, Para que abristes a goela, Tu já vais cair do ninho, Tu já vais cair do ninho, Olha como é o bacalhau, No cheiro está de molhadinho, Acalma-te o rapazinho, Acalma-te o rapazinho, Porque eu aperto-te o freio, Porque eu aperto-te o freio, Porque eu aperto-te o freio, Não é grande, A ti mete-te o receio, Que tu nem sequer tens dentes, Olha para a aposta do meio, E olha para a aposta do meio, Não te chama o cabeçudo, E a colau das barbas, Como rabo-orelhas e tudo, Como rabo-orelhas e tudo, Que em Belém já toca o sino, Mas olha a parte melhor, Vou deixá-la para o Paulino. Paleio não me consome, Nasci com fino destino, E paleio não me consome, Paleio não me consome, Faz-os bem escolher o Paulino, Que com os novos passas fome. Canto em cidades e vilas, Canto em cidades e vilas, Para variados povos, Canto em cidades e vilas, Canto em cidades e vilas, Canto em cidades e vilas, As galinhas põem os ovos, Alguns já nem têm em pilas, Estes rapazinhos novos, Muitos deles são larilas. Até é um desperdício, Há tanta mulher bonita, E até é um desperdício. Até é um desperdício, Sou cantador esquisito, Mas cantar é meu ofício, Eu não te chupo na gaita, Que ainda não tenho o teu vício. Volta para o orifício, Volta para o orifício, Não vim parar Marquesília, Não vim parar Marquesília, Até porque tenho a ver, A minha querida família, Mas não podia escapar, Sem falar no bacalhau da Adília, O bacalhau está a recesso, Adília por quem me chamas, Aposta do meio já comeram, Já só deixar as babanas, Falaste em comer o bacalhau, Eu tenho pressentimento, Ela ficou toda contente, Até bufou o seu tio Bento, Já estava a espregar as mãos, Oh rapazinho eu lamento, Vais-me comer o bacalhau, Já não me comem há muito tempo. Eu trago no pensamento, Eu trago no pensamento, Oh João vou-te dar o truco, Tu queres o bacalhau da Adília, Mas tu não passas de um bruco, Eu até comi o bacalhau, Mas já me cheirei a morto, Nem quero o bacalhau da Adília, Minha gente já está choco, Minha gente já está choco, Que eu estudei e andei na escola, Esta vai ser para o Paulino, Que este é meio mariola, Que eu vou vos dizer porquê, Que até cinquentão a mil, Quem trouxe o vício da paneleiragem, Por aqueles que vieram do Brasil. Olha vais andar a mil, Olha vais andar a mil, Nunca vistes igual, Nunca vistes igual, Quanto a paneleiros, Nunca faltar em Portugal, O Brasil agora é que paga, O Brasil agora é que paga, O Brasil agora é que paga, Oh minha fina flor, Oh minha fina flor, Oh minha fina flor, Mas olha que as brasileiras, São mulheres que dão calor, O Paulino é de lá, Mas é um ramo de mal me queres, Tenho o pescoço no cervo, Sei que só gosta de mulheres, Sei que só gosta de mulheres, A naviça dá o nabo, Os que têm menos de trinta, É cando a trouxer o rabo, Aprendi a lei de Deus, Porque eu depesto o diabo, Aprendi a lei de Deus, Aprendi a lei de Deus, E tomar a muito nabo, Ter bons vícios como os meus, Tu ainda és um puto, Tu ainda és um puto, Como se diz cá no país, Esta ainda não deu fruto, E há um ditado que diz, Para castigo absoluto, Machado pela raiz, Também andavas às vezes, Cantas a cinquenta e a mil, Também andavas às vezes, E o vício para o Brasil, Levaram-nos portugueses, Tu vais sofrer às vezes, Tu vais sofrer às vezes, Tu vais sofrer às vezes, Para o amigo e para a amiga, Os que têm menos de trinta, Diz que lhe torce a barriga, Mas tanto eu como o Gonçalo, Ainda somos a moda antiga, Gosto muito de mulheres, Gosto muito de mulheres, Não é mesmo um bocadinho, Que eu sou de Vila do Conde, E é mesmo lá o meu cantinho, Quando me chego à beira delas, Dou-lhe um abraço e um beijinho, Já tenho assentado a escrita, Lá para Vieira do Minho. Lá para a beira do Paulino, Lá para a beira do Paulino, Minha quadra cá está, Eles foram todos para o Brasil, Também foram para o Canadá, E o vício da paneleiragem, Foste tu que levaste para lá. Esta Vila diz que é mentira, Esta Vila diz que é mentira, Dizer isto eu consigo, Não estejas olhar para cima, Que dizer isto eu consigo, E a Vila para dizer que é mentira, Ela já dormiu consigo, Ela já dormiu consigo, Dizer isto eu quero, Oh João olha para aqui, O cantar é uma virtude, Nós começamos o desafio, E o cantar é uma virtude, Estão a ver que vai ser os velhos, Contra a nova juventude. Deus te cobra de virtude, Deus te cobra de virtude, Deus te cobra de virtude, Passarinhos são pardais, Passarinhos são pardais, Mas olha eu de rabichos, Já não quero falar mais, Já não quero falar mais, Siga a banda, Siga a roda, Olha que isso é por causa, Disso agora estar na moda, Mas olha aqui o Paulino, Dizes que eu dormi com ele, Meu ramo de mal me quer, Eu pós-vos-me de dizer, E só ouve quem quiser, Eu dormi em casa dele, Olhando um dia qualquer, Mas na cama do Paulino, Dormiu a sua mulher, E eu cá não faço misturas, Eu cá não faço misturas, Porque me pode dar azar, Porque me pode dar azar, Os novos é que comem tudo, Que comem sem mastigar, Mas eu sou mulher de prumo, E não quero vomitar, Dormi em casa do Paulino, Quando um dia lá fui cantar, E vós podeis acreditar, Foi um dia na minha vida, Por ele e por a esposa dele, Fui muito bem recebida. És uma santa mulher, Deus te dei a muita vida, És uma santa mulher. Toda a gente é bem recebida, És uma santa mulher, Toda a gente é bem recebida, Quem à minha casa viere. Não sou homem de sarilhos, Digo-vos na certeza, Não sou homem de sarilhos. Não sou homem de sarilhos, É boa vida e beleza, Sem cruzar bastantes trilhos, Casei com uma portuguesa, Com quem tive quatro filhos. Para dizer a quem me escuta, O meu povo do terreiro, Para dizer a quem me escuta, Que eu nunca fui trapaceiro, De certeza absoluta, Vós sabéis que o brasileiro, É o homem que gosta da fruta. Vamos travar uma disputa, Vamos travar uma disputa, E eu assumo sem receio. Eu assumo sem receio. Eu assumo sem receio, São quadras na brincadeira, Que passam vezes por paleio, Mas a dília na minha cama, Tens lugar no nosso meio. Podes chegar-te para mim, Que é para armar a ratoeira, Deitas entre mim e a minha mulher, Para o caso não dar as leira, Tens umas mamas aceitosas, Para servir de travesseira.